E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só, olha aquele avião passando mano, tá próximo do mar né, agora dá uma olhada nisso aqui galera. Bom, no último vídeo do tsunami, a nossa saga, eu pensei em fazer uma continuação daquele vídeo, como vocês viram aí no início, a água subindo, subindo, subindo e essa situação em que nós estamos mano, não sabemos para onde ir, olha lá o dirigível, olha lá o dirigível mano, caraca o dirigível do jogo O jogo tá dando umas travadinhas, as ondas ali ó, vai tentar procurar alguma coisa aqui galera, olha lá o dirigível, que top Bom, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, lá dá para ver uma pontinha lá ó, tá vendo, talvez é o lugar mais alto De Los Santos, ih caramba, o que que é aquilo lá amarelo? Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Olha lá, olha lá na frente Eu não sei porque não tem barco, não tem nada aqui em cima velho, o que que é aquilo cara? Vamos lá, vamos chegar, vamos chegar lá O que que é isso, velho? Oh Será que tem alguém vivo? O que que é isso? É um submarino É um submarino Aí Caraca Vamos descer, velho, pra ver como é que tá a cidade Mano, é um submarino, que louco Vamos lá galera, vamos explorar aqui Los Santos Totalmente Vamos lá galera Ixi, falha no bagulho do casco Ele não anda, velho, aqui debaixo E agora? Dá pra me mergulhar Moça, mano Caraca, velho Olha a cidade O submarino bugou, velho Onde a gente pode ir, mano? Será que tem pessoas aqui embaixo? É, só se for peixe, né? Olha isso Ué Que diabo Eu tava com o bagulho Mano, é muito bugado isso, cara Eu tava com Com Respirador Olha um carro ali embaixo Eu tava com o respirador e ele soltou E um carro ali embaixo Cara, vamos 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 aqui no 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 clube de strip, velho Vamos ver como é que tá lá Bora lá Vamos lá no bagulho de strip Caraca, cidade Olha isso, mano Virou Atlantis, cara Galera Como eu disse Se você não viu o vídeo Tudo começou Olha lá os prédios ali, ó Dá uma olhada aí Que tá bem da hora, velho Vamos lá no No clube de strip Ainda bem que Eu tava com o bagulho O respirador sumiu, mas Bugou o respirador Mas eu não vou morrer Sufocado, tá? Tá tremendo aqui, cara? Essa luz aí Não dá pra entender Essa luz Olha isso, cara Vamos ver O cara Tá dando Tá dando aqui Que isso Que isso, velho Olha lá, mulher As mulheres Tá dando Caraca, moleque As garotas aqui, velho Dá pra chamar uma? Que loucura Dá pra chamar uma? Que loucura Olha isso, velho Ih, começou a nadar Aí, vamos Vamos lá Siga Ah Meu Deus do céu, velho Que louco Que doidura Bom, galera Essa parte aí Eu vou ter que Olha os caras Tem que censurar, né? Que sabem Que não pode mostrar Tá ligado que Todo mundo sabe Que se você for No clube de strip No modo campanha Você vai ver mamilos Então Não Caraca Que bagulho bizarro, velho Eu tô no fundo do mar Olha isso Eu tô andando Debaixo d'água agora Jesus Vamos lá Vamos lá em casa Lá Agora eu tô andando Debaixo d'água Que doideira Olha aí Olha o segurança, mano Aí, voltei a nadar Bom Seguinte, galera Viemos aqui Vamos lá Vamos lá em casa lá Vamos lá na casa do Michael Olha isso Que diabo é isso, cara? Aí o cachorro me mordeu Aí bate no cachorrinho Eita Tomei um chute no traseiro Aí eu gosto que eu tô nadando Oh Peraí, cachorro Olhei, olhei, olhei Sai 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 daqui Tô sendo mordido Os caras ainda me bateram Debaixo d'água, mano Que doiduxo Doiduxo Cara, porque eu tô falando doiduxa, velho Que doideira Vamos lá na casa do Michael, galera Ó, chegamos aqui Olha o carro dele ali, velho O carro tá aqui embaixo Será que dá pra... Dá pra entrar? Não Vocês tá ligado que no vídeo O Michael A família do Michael Tava no prédio, né? Então Provavelmente eles não estão aqui Olha aí Não tem ninguém, velho Na casa Meu Deus Não dá nem pra pegar um telefone aqui, velho Mano Onde a gente poderia ir? Ih, que isso? Nossa Peraí, peraí É bugadaço Vamos lá no... Aí, aí, aí Deixa eu colocar em primeira pessoa Oh Milagre Olha isso Vamos jogar tênis Será que dá? Aí, vamos jogar tênis Meu Deus do céu Nem, nem Nem é bugado, maluco Ah, volta Volta aqui Volta aqui Eu fui pra onde? Ih, caceta Peraí, vai O que aconteceu, Jesus? Tá, vamos jogar Que loucura Vai Não, não Eu quero jogar Tá, iniciar a partida Olha isso, mano Vamos lá, vamos lá Xablau 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 Tô jogando tênis Barra d'água Ah Tem que ir o coach? Como assim? Bom, galera A gente vai finalizar Jogando O Baseball Baseball Jogando Um 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 tênis, tá? Ponto perdido Pô Vai Xinguei Vamos lá Gamana tá ganhando Vai Na veia Pou Pega essa aí Ponto ganho Debaixo d'água Debaixo d'água Nós estamos Cara Que coisa absurda Maluco Na moral Vai lá Vai Vem Tem até o barulhinho Na quadra Do tênis Na quadra Ó Vou mandar lá Ela não vai pegar Ó Lá Erra Ela manjou hein Vai Caraca Que mulher boa Tênis Ensinou Direitinho Tinha que ter Um mod De vulcão Né Mano Você é louco Caraca Ninguém ganha Quebra de saque Ah mano Qual é Galera Eu vou ficando por aqui Bagulho bizarro Maluco Na moral Vai Ah Vou parar de jogar Vamos ver o que dá Desistir aqui É Vamos desistir Vai Vamos ver Beleza Ué É água Olha a água A garrafinha de água E a Amanda Foi pra onde? Meu Deus do céu Galera Esse foi o vídeo Olha só como é Ficou Los Santos Totalmente alagada Engraçado Você vai a alguns lugares Tem gente mano Tem pessoas Tá ligado Normal né Esse aqui não faz parte do jogo É Dá uma olhadinha no outro vídeo lá Que aí ficou A gente fez mais Coisas lá Tem o fracão O tsunami A cada vez aumentando mais P legal Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pelo amor Até o próximo Fui Fui